Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igor Zara é o seguinte, na atualização que teve aí alguns dias atrás, né, do evento Fortnite Pesadelos, o pessoal acabou descobrindo novas skins dentro dos arquivos do jogo. Porém, uma skin estava mais misteriosa, né, mais protegida, digamos assim, pela Epic Games. Porém, ontem eles acabaram vazando a skin. O nome dela é Bunny Moon, é uma skin incomum, vai custar apenas 800 V-Bucks, tá? Essa skin aí, uma skin bonitinha até, e bem barata também, né, o que é um ponto positivo, né, para o pessoal aí que não tem muitos V-Bucks. E é o seguinte, manos, na última atualização, né, que também foi aí do evento Fortnite Pesadelos, uma skin no jogo teve alguns estilos adicionados, que no caso é a skin da Yimi, Yimi, não sei como é que se fala, enfim, que é uma skin lendária, né, que antigamente, antes dessa atualização, ela possuía apenas um estilo, que é esse estilo da direita aí da imagem, tá? Onde ela tem um capacete aí no olho também, né, tá tapado, o capacete na cabeça e tudo mais. O capacete no ombro é foda. E, manos, eles acabaram adicionando dois estilos para essa skin. A skin sem essa parada do olho, né, tem a versão ali da esquerda, e a versão do meio sem nada mesmo na cabeça, né, sem o capacete e essa parada do olho também. E eu achei uma parada muito da hora isso aí, sério, eu achei muito massa. Eu não tenho essa skin, mas o meu gosto, né, minha opinião, obviamente, eu prefiro muito mais skins que não possuem nada no rosto, tá ligado? Skin sem capacete, sem, sei lá, alguma parada no olho. Eu não curto muito isso, eu prefiro aquela skin só com uma roupa bonita e tal. É claro que gosto é gosto, muitos de vocês podem preferir skins com capacete e tudo mais. E eles colocaram somente nessa skin, né, essas versões dela, sem a parada do olho e sem o capacete também. Eu achei isso muito da hora. Eu espero mesmo que eles estejam desenvolvendo outras skins aí que já tem no jogo, né, com esses estilos sem nada no rosto, que eu acho muito da hora. Claro que tem skins que você não ia conseguir fazer isso, né, já que não ia combinar muita coisa. Mas skins, né, tipo a da Amy, que tem capacete e tudo mais, por exemplo, aquela skin da ursinha rosa ou qualquer versão do urso aí, né, que tem o panda, tem a ursinha também lá dos Estados Unidos, eu acho que ficaria muito da hora se eles colocassem uma versão sem a máscara de urso, né. Eu acho que ficaria muito insano mesmo e, com certeza, isso iria influenciar na compra de uma skin. Por exemplo, essa skin da Amy, eu acho uma skin bonita, né, uma skin de 2.000 V-Bucks, só que antes dela ter essa versão sem o capacete e tudo mais, eu achei que não era melhor comprar ela, eu ia poupar meus V-Bucks, né, caso aparecesse outra skin melhor. Mas já que eles adicionaram essas versões, né, esses estilos sem nada no rosto e tal, eu gostei muito, cara, tô pensando até mesmo em comprar ela quando ela aparecer na loja do jogo. E se tivesse isso com outra skin, eu pensaria mais, né, na hora de comprar a skin. É claro que cada um tem seu gosto, mas não custaria nada a Epic Games adicionar, né, esses estilos a outras skins também, porque o pessoal que gosta de máscara e capacete iria continuar usando na skin. E o pessoal que não gosta, né, prefere sem nada, iria ter outro estilo aí para estar usando também. E eu não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás já, né, eles acabaram descobrindo dentro dos arquivos do jogo paradas de customização de chapéus. E pelo jeito, eles estão começando a desenvolver isso. Tomara, né, que essa skin da Amy foi só a primeira skin a ser, né, a ser beneficiada com esses estilos novos aí. E além disso, gurizada, hoje Epic Games anunciou que eles mudaram a quantidade de monstros aí espalhados pelo mapa durante uma partida, ok? Porque nessa última atualização, né, no Fortnite Pesadelos, todos os modos de jogo padrão, solo, dupla e esquadrão, possuem, né, os novos monstros aí que surgem dos fragmentos de cubo. Que é uma referência, obviamente, né, ao Fortnite Salve o Mundo. E obviamente isso ia gerar uma discussão, já que muita gente não gostou desses monstros aí que estavam espalhados pelo mapa. Muita gente achou que são muitos monstros que atrapalham na gameplay, então é porque Games, né, fez uma modificação diminuindo a quantidade de monstros aí numa partida, né. E pro pessoal que gostava muito aí de matar os monstros, saibam agora, né, que a quantidade deles diminuiu. Olhem só, manos, na fase 1 da partida, a quantidade de fragmentos de cubo, né, que são os que geram aí os monstros, permaneceu 85. Então, antigamente 85, ficou ainda 85. Na fase 2, mudou de 40 para 25. Na fase 3, de 30 para 15. Na fase 4, de 10 para 7. Na fase 5, de 10 para 5. Na fase 6, de 10 para 5. Na fase 7, de 5 para 3. Na fase 8, de 5 para 3. E na fase 9 também, de 5 fragmentos de cubo, para 3 fragmentos de cubo. Lembrando que a quantidade de fragmentos de cubo, que geram os monstros, e não a quantidade de monstros. Obviamente que a quantidade de monstros é muito maior, né, já que um fragmento de cubo gera vários monstros. Mas, para o pessoal que não completou os desafios aí, do evento Fortnite Pesadelos, né, que possuem 4 partes, eles estão diretamente relacionados com os fragmentos de cubo, e também com os monstros do cubo. Então, para o pessoal que não fez esses desafios, digamos que agora está um pouquinho mais difícil, já que a quantidade de monstros diminuiu aí, durante uma partida, né. Eu vi que muita gente não gostou aí nos comentários, muita gente gostou, a comunidade ficou bem dividida, né, a respeito dessa parada aí dos monstros. Então, né, comente aí embaixo a sua opinião, se você achou justa aí essa mudança da quantidade de monstros numa partida, ou se você não gostou, né, comente aí se você gosta de mais monstros, ou se você prefere aí que os monstros fiquem em um modo por tempo limitado, ou outro modo, né, que não atrapalhe algum modo padrão do jogo. Eu acho muito importante vocês comentarem a respeito disso, para saber aí a opinião da comunidade a respeito disso. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí embaixo se tem alguma skin no jogo que você gosta muito, mas que você gostaria também de ver outro estilo dela, né, sem nada no rosto, sem a máscara da skin, ou algo do tipo. E deixa seu like se você gostou do vídeo, porque não custa nada, e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para o seu amigo também, para de ficar sabendo aí da nova skin que foi encontrada, aquele seu amigo aí que adora, né, comprar skins novas na loja, para de ficar sabendo dessa nova skin em comum, que é muito provável que ela seja lançada em breve aí, na loja de itens do Fortnite Battle Royale. Apenas 800 V-Bucks, né, uma coisa bem positiva aí. E também parei ali comentar a opinião dele a respeito aí, dessa parada de customização de chapéus. A minha opinião, né, como eu disse, eu acho que será muito, muito da hora que tivesse outras skins no jogo com esses novos estilos, assim como a skin da Ymi, né, da Rima, enfim, que veio aí nessa última atualização. Mas, obviamente, eu quero saber a opinião de vocês também. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.